TBC Debate, exclusivo. Rafael Vasconcelos, entrevista. Nicolás Ferreira, o deputado mais votado do Brasil. Abre o jogo sobre os destinos do país. Você tem medo do STF? Medo? Medo eu tenho de Deus. Família. Meu pai é a minha maior referência. Fé. Você acredita em Deus? Com certeza. Quem é o Nicolás, olhando nos seus olhos? Não perca, dia 19 de dezembro, ao meio-dia. Brasil Central, você em primeiro lugar.